É no teu corpo que invento Rosas para o sofrimento Que escolhe do meu cansaço Só quem ama tem razão Para entender a emoção Que me dás no teu abraço Só quem ama tem razão Para entender a emoção Que me dás no teu abraço Eu quero lançar raízes E me fede as polizes Na outra margem da vida Solta os cabelos ao vento O bem riso, esse lamento Esperemos a partida Solta os cabelos ao vento O bem riso, esse lamento Esperemos a partida Aceita o meu desafio Embarca neste navio O vosso lhe é o futuro Solta comigo as amadas Que nos prendem como garras A um passado tão duro Solta comigo as amadas Que nos prendem como garras A um passado tão duro Esquece o tempo e a dor Pensa só no nosso amor Vem dar-me a tua mão Sabe comigo a encosta Foi que quando a gente gosta Ninguém cala o coração Sabe comigo a encosta Foi que quando a gente gosta Ninguém cala o coração Aplausos 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 Aplausos